Programa Estética na TV. Confira nossa programação 24 horas em www.esteticanatv.com.br. Com entradas ao vivo durante a programação, você pode participar mandando perguntas ao entrevistado em nosso chat online. Quer saber como? Clique em próximos programas e anote em sua agenda dia e horário dos programas ao vivo. No dia determinado, acesse e participe. Simples e fácil. Aguardamos a sua audiência. Agora, se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de comentar e curtir o nosso vídeo. Se não for pedir demais, compartilhe em suas redes sociais. Nós agradecemos. O mercado de estética agradece. E no futuro, você também vai agradecer. Tudo isso por um mercado melhor pra você. E no futuro, muitoừnges. E no futuro, quaisquer você combina o status de febre. � Começa agora mais um programa Estética na TV Hoje, quinta-feira, dia 4 de dezembro Já estamos no final do ano, às 16 horas E olha só, a Gisele está E a Débora Vasconcel também está E a Cal também, está todo mundo ligado No programa Estética na TV E hoje temos aqui um sucesso do YouTube De todas as redes sociais Rogério Gose, olha aí, também Ela é fenômeno no YouTube E vai dar dicas de maquiagem Hoje, para a gente A Vanessa Almeida, que vem lá de Taubaté Para dar essas dicas para o Brasil e para o mundo Tudo bom, Vanessa? Bem-vinda ao programa Estética na TV Tudo bem, muito prazer estar aqui Eu sei que Estética na TV é uma referência no mundo da estética Minha irmã, que é esteticista também Falou, Vanessa, você tem que conhecer Estética na TV Então é uma honra ter sido convidada E estou gostando muito de estar aqui Que bom Ó, Fernanda, obrigado, hein Por intermediar a vinda da sua irmã Aqui no programa Para dar essas dicas de maquiagem sensacional Para mostrar esse mundo aí Glamuroso, né? De tons de pele Uma pele mais bonita e tudo mais Mas antes, vamos fazer um merchan Temos que vender também, né? Ó lá, tem aparelho de vácuo e dermo Para você, esteticista, comprar e colocar na sua clínica Beauty Dermo Como abrasão Tanto no corpo Tanto no corpo Como na face Acesse agora www.lojaestetica.net e adquira o seu vácuo e dermo HTM Voltamos com o programa Estética na TV E tem muita gente comprando aparelho Mas tem muita gente querendo vender Vender por quê? Às vezes quer comprar um novo Mais bonito Mais moderno E aqui no programa Estética na TV Você pode anunciar seus aparelhos É só ligar no 11-33-600-059 Ou mandar um e-mail para produção Arrobaesteticanatv.com.br E aqui vende Vamos mostrar os anúncios Tem lá Vamos mostrando os anúncios Hoje nós vendemos um PowerCavet do Guilherme O Guilherme é um aparelho de lipocavitação Ele anunciou com a gente Já tinha vendido um monte de coisa Vendeu a clínica inteira E vendeu esse aparelho hoje E só tem mais um que é o Sonopil, né? Que está à venda Mas a gente não dá o telefone dele Por quê? Se não, depois no YouTube Você vai querer ligar para ele Daqui a dois anos Três anos, né? Fica no YouTube Então entra só no Facebook Do programa Estética na TV Facebook.com.br Programa Estética na TV E lá tem o telefone Tem o e-mail do Guilherme Dos anunciantes Tem também um aparelho de indéria Uma venda E tem também um aparelho de bronzeamento Que vocês viram na imagem aí Agora, Vanessa Vamos falar de maquiagem Você é um sucesso na internet Você tem quantos milhões de views no YouTube? É, atualmente estou com quase 4 milhões Quase 4 milhões Olha só A gente está indo, né? Está crescendo E fãs no Facebook? Isso, a minha fanpage atualmente está com 222 mil curtidas E o meu Instagram atualmente está com um pouco mais de 40 mil seguidores E o pai, ó Só dá sorriso O pai fica todo bobo Todo sorridente É, meus pais vieram aí Belezinha Sempre me acompanham em tudo Me dão maior apoio É isso aí Como surgiu essa ideia de fazer um blog De fazer vídeo pra internet? Conta pra gente Então Começou super na brincadeira Eu jamais imaginava que eu Poderia trabalhar com comunicação Ou com pessoas Eu sou super tímida E, né? Era, né? Ah, sim Eu ainda sou um pouquinho Eu ainda tenho um pouquinho de timidez Mas, assim O YouTube me ajudou muito a ser mais desinibida Mas eu comecei brincando Com uma camerazinha que tinha em casa Aí eu já assisti Uma Tech Bigs Uma Tech Bigs Não era, mas tudo bem Aí eu via algumas meninas, né? Na época ainda não era tão conhecido o YouTube Mas eu vi uma menina Que inclusive foi a Jana Jana Sabrina E eu me encanta Janaína Sabrina Ela é também uma celebridade da internet? Isso, isso Da dicas de maquiagem? Daí eu me encantei por aquilo Eu falei, gente, que coisa tão legal, sabe? Ensinar coisas, dar dicas Porque é muita coisa que a gente não imagina Que pode fazer sozinha em casa E eu fui aprendendo Eu fui vendo aquilo lá Aí surgiu um concurso Pra participar Concurso de? De maquiagem De maquiagem Aí eu falei, participo, não participo Participo, não participo Morrendo de vergonha, né? Aí veio a coragem Eu falei, agora ou nunca? Fui lá, fiz a maquiagem Tirei foto, mandei Nisso eu fiquei entre as vencedoras No que eu fiquei entre as vencedoras Algumas pessoas pediram pra eu ensinar Como eu fazia Tudo mais Aí eu comecei, assim Ensinando Super básico Super, assim Como se fosse ensinando Pra amigas mesmo E aí foi crescendo E aí foi crescendo Crescendo Graças a Deus Hoje tem um número legal Mas o céu é o limite A gente sempre quer crescer mais Então foi assim Foi super na brincadeira No meu quarto Com uma camerinha Super simples Aí eu usava a câmera Assim O espelhinho atrás Pra eu ver o visor Foi assim Super Comecei bem do zero Improvisado Isso, exatamente Eu jamais imaginava Eu fazia veterinária, né? A minha área sempre foi mais assim Animal Área de biológicas Não Não, não cheguei a terminar A veterinária Eu parei Pretendo voltar Tomou a proporção Sim, o blog atualmente É a minha profissão Entendeu? Eu amo veterinária Pretendo voltar ainda Mas aproveitar Enquanto eu sou nova, né? Enquanto Enquanto as coisas estão rolando Pra poder curtir aí Esse mundo Que me traz muita felicidade Como eu disse O YouTube As meninas falam Que eu ensino muita coisa a elas Que eu ajudo elas A autoestima Que a maquiagem Não é só É um produto Um cosmético Que tá no seu rosto Autoestima Recebo muitos comentários Falando Olha, Vanessa Eu aprendi a maquiar Tô me sentindo mais bonita Meu marido repara mais em mim Sabe? Coisas assim E isso faz a gente se sentir bem Foi mais papeirada na festa Não, mas é verdade Já recebi vários recados De meninas Que viram na maquiagem Algo assim Aumentou a autoestima delas Elas começaram a se sentir melhor E eu vendo isso Eu também comecei a me sentir Eu falei Gente, que coisa Eu não tenho noção Do quanto Você ajuda as pessoas E elas também não tem a noção De como elas me ajudam Sabe? Por exemplo Me ajudou a me desinibir mais Eu era muito tímida Agora, vamos supor Eu tô aqui Tô conversando Eu jamais imaginava Imagino mal vivo ainda Então, elas me ajudam Eu diria muito mais Do que eu a elas Sabe? Com certeza Porque se hoje eu sou desinibida Se hoje eu tenho assim Um pouco mais de contato Com esse mundo É graças a elas Sem dúvida Agora você tem um monte De vídeo na internet Um monte de vídeo no YouTube Isso Você tem ideia de quantos não? Ah, eu não sei Perdeu as contas? Eu não sei quantos E onde que vem a inspiração Pra fazer cada um deles? As pessoas pedem? Isso A inspiração vem mais Das leitoras mesmo Elas pedem Ah, Vanessa Maquiagem Geralmente Maquiagem temática Por exemplo Agora, de exemplo Maquiagem pro Natal Maquiagem pro Ano Novo De repente Assim Que época que teve aí Maquiagens Assim De épocas Entendeu? Quando é Natal Quando é Ano Novo Ou então Agora verão Maquiagem pra verão Dicas Vamos supor Delineador Delineador é Um parto É difícil mesmo Delineador E muita gente fala Vanessa Eu não sei fazer Delineador Então Além das maquiagens O pedido delas Me inspiram Pra ensinar dicas Fazer Tudo que elas me pedem Eu faço Ah, Vanessa O que você tá usando No cabelo? Aí eu vou lá e mostro Ah, Vanessa Eu tô sempre assim Em contato com elas E o que elas me pedem Eu faço Não tem assim Um roteiro certo Eu comecei agora Você chegou a comentar comigo De fazer Uma série de maquiagem Da Disney Que eu sou Apaixonada pela Disney Desde pequenininha Sempre gostei muito Da Disney E é uma coisa Que eu adorava E aí eu dei ideia Pra uma amiga Ela falou Gente, lógico Não sei o que lá É a sua cara Inclusive Débora Um beijo É Débora Que tá ali no chat É Ela sempre Ela sempre me inspira muito Ela falava Vanessa Não sei o que lá Não sei o que lá Então Veio a inspiração Eu já tinha vontade Daí Agora E muita gente gostou Teve uma receptividade Muito boa E vai ser uma coisa maravilhosa Que eu vou estar em contato Com uma coisa que eu amo Que é a Disney Maquiagem E as meninas Também se identificam E gostam Sabe Mas você vai fazer Maquiagem inspirada Nos personagens Inspirada nos personagens Por exemplo Essa que eu fiz Primeira Eu fiz inspirada Na Dory De Procurando Nemo Sabe Tem alguma foto aí Produção Tem Vamos mostrar uma foto É Essa aí Isso Olha só que legal Eu fiz inspirada Na Dory Do Procurando Nemo Então Tudo ali Que você fez É Parece ali Com a personagem E tudo ensinando Assim De forma bem descontraída Eu ensino Como se eu estivesse Aprendendo Sabe E eu também digo Que não existe Regra pra maquiagem E também Não existe assim Eu sei fazer maquiagem Pronto acabou A gente tá sempre aprendendo A gente tá sempre Sabe Aprendendo coisas novas Então A partir do momento Que eu aprendo Eu passo pra elas Eu falo pra elas também Assistir só vídeo Não adianta Tem que treinar em casa Tem que praticar Tem que praticar Porque não adianta Eu também já fui Só leitora Na época que eu só assistia Eu só assistia Vários vídeos Aí eu ia sair Eu tentava fazer maquiagem Não saia nunca igual Aí eu comecei a falar Gente, mas eu tenho que praticar Senão não vai dar certo Antes do evento Você tem que ir praticando Vai chegar no dia do evento Porque todo mundo Pode se auto maquiar Toda mulher é capaz De fazer uma maquiagem Bem elaborada Bem feita Claro que cada mulher Tem um tipo de olho Um tipo de rosto De repente tem um olho Um pouco mais difícil Mas isso não impede Ela de saber Se arrumar em casa Entendeu? É uma festa É um aniversário É um evento Não importa se é um evento Tanto pequeno Como grande Dá pra você Sabe? Levantar a sua autoestima Ficar bonita De repente fazer um contorno Dá uma sensação assim De ser mais magrinha Deixar um olho bonito Dá pra fazer isso? Lógico Você acha que eu estou aqui também Dando uma afinadinha É? Dá Dá uma realçada nas sobrancelhas Deixar ela mais definita Agora, como que afina? Conta aí pra gente Ah, então Eu, na realidade Eu trouxe pra falar um pouquinho Sobre bronzer Que foi um dos temas Que eu apresentei no blog Recentemente Já que, né? Verão tá aí Bronzer é um bronzeador Bronzer é Eu vou mostrar pra vocês Volta pra gente É um tom de maquiagem Que ele tem um tom assim De bronzeado Com uma nuance Meio cintilante Sabe? Ele funciona como se fosse assim É... Como se você tivesse bronzeada mesmo Só que sem agressão do sol Então, hoje em dia É uma simulação Isso Mas esse daqui já tá todo Que marca que é essa? Essa daqui é da Revlon Revlon? Revlon É aquela marca francesa, né? Isso Mas existem vários Eu, inclusive, gosto muito do Davon Então, assim Não existe também Isso de Ah, eu não tenho maquiagem cara Então eu não vou fazer maquiagem Existem muitas maquiagens ótimas Vult Várias maquiagens muito boas Que a gente tem aqui pertinho Na farmácia Tem loja virtual Tem... Ao alcance de todo mundo Dá pra fazer uma maquiagem legal Entendeu? Então, eu também recebo muito Ah, Vanessa Eu não tenho maquiagem assim Assim, assado Será que eu consigo? Consegue Tudo Tudo é possível, sabe? E o bronzer A diferença dele pro contorno É que o bronzer Ele é opaco O bronzer Ele tem essa cintilância aqui Pra parecer que você tá bronzeado Porque quando você tá bronzeado Você tem uma nuance Uma pele assim Mais... Tem um brilho bonito, né? E o bronzer O contorno Ele seria mais ou menos isso Só que completamente opaco Sem brilho nenhum Então, ele faz esse efeito aqui, ó De rosto mais afundadinho, sabe? O bronzer, ele seria como se fosse uma sombra É verdade, tá aqui, ó Como se fosse uma sombra no seu rosto Porque quando você tá magra, ó Você faz uma sombrinha aqui, ó Então, você pegando um tom desse daqui Só que opa Você devia ter me maquiado antes Pra me parecer um pouquinho mais Aí você dá efeito que você criou uma sombra Que efeito que isso aqui Porque o escuro, ele afunda Então, ele dá efeito que Afundou A gente tá mais magrinho, entendeu? Então, tem isso pra bochecha Tem isso pro nariz Tem isso pra testa Pra suavizar a testa De repente muito grande Ou então queixo muito proeminente Papada Tem N coisas Maquiagem ajuda a gente A disfarçar o que a gente quer disfarçar E ao realçar E ao Gente, deu o tilt E a realçar O que a gente também tem de bonito Toda mulher é bonita Toda mulher tem seu ponto forte Seu ponto fraco E a maquiagem ajuda a gente A se sentir melhor Não é pra ficar escrava da maquiagem Não é pra achar que Sabe? De repente Sem maquiagem Eu sou feia Não sei o que lá Não é isso A maquiagem é só pra ser Algo pra gente se sentir bem Sabe? Eu sou super contra Essa coisa de ditadura De sem maquiagem Eu não saio de casa Eu não vou na padaria Não, a maquiagem ajuda a gente Mas não é pra gente ficar escravo disso Com certeza Agora, se você tá assistindo Vai mandando as perguntas Já tem pergunta A produção já vai preparar Lá pra gente Vai mandando as suas perguntas Que a Vanessa vai responder aqui Ao vivo Ao vivo em a cores Tem dúvida sobre maquiagem Agora tem gente que exagera E tem gente que erra na maquiagem Ou não tem? Sim, tem Qual a dica que você dá pra pessoa Não exagerar? Porque tem gente que na festa Parece, às vezes, um palhaço Exagerou muita coisa Fica feio Qual as dicas? Tem alguma dica específica? Então, a primeira coisa que eu diria É que não existe uma regra pra maquiagem Não existe aquela coisa De que não pode usar batom vermelho de dia Ou então não pode ser olho tudo Boca tudo Não existe uma regra que diga assim Ó, você não pode fazer isso E você tem que fazer isso Não existe isso Vai muito da sua personalidade Eu até brinquei já Que eu tenho uma irmã Que ela é super básica Ela não usaria batom vermelho Nem no Halloween Então, assim Não condiz com ela Mas, por exemplo Exageros de maquiagem De repente, um blush muito forte Não seria legal Sobrancelhas De repente, a pessoa marca Ah, eu sou morena Eu vou passar lápis preto nas sobrancelhas Nunca se deve fazer isso, entendeu? Pra não ficar forte Agora, o olho tudo, boca tudo Tem gente que fala Ah, é errado Não, não é errado É da sua personalidade Você vai se sentir bem assim? Então, se joga Ah, é batom vermelho Se joga Se joga Se joga Se joga Agora, tem alguns sensos comuns O importante é você olhar no espelho E falar Tá ok Tô me sentindo bem assim Tá tudo certo Será que a sobrancelha não tá muito forte Será que o blush não tá muito forte E sempre ir adicionando produto Aos poucos Que é mais fácil Adicionar Do que depois Ter que tirar tudo de novo Então, eu acho que seria mais isso mesmo Acho que Um bom senso De olhar no espelho E ver se você tá se sentindo bem E não aquela coisa assim De Bom senso De por exemplo Uma sobrancelha marcada Um blush Um batom vermelho Completamente Borrado Mas Ai, você tá muito maquiada Não tá legal Não Sabe Vocês entenderam o que eu quis dizer? Entendemos Depende da personalidade de cada um Isso Se a pessoa se sente bem Não tem regra Isso Isso Não tem regra É lógico que tem os sensos comuns Como eu disse Mas se a pessoa se sente bem Ela pode sair de casa Do jeito que ela quiser Não existe aquela coisa assim De Sabe E quais são os produtos básicos? Fala pra esse apresentador aqui Leigo em maquiagem Ó Aqueles que a mulher tem que ter Na bolsa Não pode faltar Então Também Vai um pouco de mulher por mulher Tem pessoas que não gostam De preencher as sobrancelhas Acho que fica muito pesado Eu já adoro Eu acho que dá um tchan a mais Mas Itens básicos Que eu diria legal Você ter Um corretivo Uma base Um pó pra matificar O rosto Existem Muita gente tem dúvida Ai que base que eu compro Que pó eu compro Sempre que você for Comprar uma base Você tem que testar ela No rosto Não é na mão Porque a nossa mão Ela tem um cor diferente Do nosso rosto Ah não testa na mão? Não testa na mão Mão a gente dirige O tempo inteiro A gente tá sempre em contato Com o sol Com tudo Nossa mão não tem O mesmo tom do nosso rosto Então você tem que testar A base no rosto E a base ela tem que sumir A função da base Ela é deixar o tom da pele Uniforme Porém Mas da mesma cor Que o seu corpo Entendeu? Então você vai deixar A pele Uma pele em branco Digamos assim Ai vem o pó E matifica a pele A função do pó É só deixar sua pele mate Deixar ela assim Aquele brilho Mate? Mate O que que é isso? É Pra mim mate era chá Não é? Ai eu não sei se o pessoal Também fala mate Deixar opaco Ah opaco É opaco Isso É Não porque esse apresentador Ele é leigo em maquiar Então tá aprendendo Com você hoje Eu sou leigo em inglês Algumas coisas Mas aí Mate ou mate É Na internet a gente sempre fala Mate ou mate Deixar a pele sem brilho Sem brilho Porque as vezes a gente passa Uma base E fica aquele efeito Meio brilhante Que não é muito legal Então a gente vem Com Com o pó Pra matificar Ai depois a gente Dá um movimento no rosto Que é com o bronzer Dá sabe Esse efeito assim O blush devolve o rubor Natural da pele Então eu acho que seria legal Ter base Corretivo De repente Alguns pontos a mais Base Corretivo Pó Bronzer Blush Deixa eu ver o que mais Bom Cuidar da pele É muito importante Antes da maquiagem Ah tem uma preparação antes Tem Com certeza Como que prepara Cuidar da pele É assim É um dos pontos Que eu diria assim Grande sucesso O começo da sua maquiagem Ficar bonita É você cuidar da pele Bem antes dela Seria o que? Lavar o rosto sempre Tonificar Hidratar E protetor solar Esses pontos Garante não só Uma pele mais bonita Como também a durabilidade Da sua maquiagem Se você faz isso A pele fica Estou num caso A parte Que eu estou Acabei de descobrir Que eu estou com Síndrome do ovário policístico E o rosto Enche de espinha E a vida não pode parar Por isso que eu estou aqui Mas então O meu rosto Eu cuido dele Sim Eu não durmo De maquiagem De jeito nenhum Não deixo de passar Tônico Não deixo de hidratar E não deixo de usar Protetor solar No caso das minhas espinhas Elas são mais Hormonais Tudo mais Mas antes disso A minha pele não Era 100% Tudo mais Não só Para a pele Ficar bonita Mas também Para a durabilidade Da maquiagem Muita gente fala Ah eu faço maquiagem Sei lá 7 horas da manhã 10 horas da manhã Não tem mais nada No meu rosto Vai disso também Entendeu A durabilidade Da maquiagem Interfere muito Do jeito que você cuida Da sua pele No seu dia a dia Não só para você Receber a maquiagem De forma saudável Mas também para ela durar Bem mais E para fazer limpeza de pele Também ajuda? Não é bom É bom Eu vou esteticista Regularmente A sua irmã Na minha irmã Fernanda Eu vou na minha irmã E também faço Tratamentos Tudo de espinha E foi daí Que eu descobri Que eu estava com a síndrome Do ovário policístico Porque eu estava fazendo Todos os tratamentos E eles estavam Melhorando a minha pele Mas eles não estavam Resolvendo o problema E eu falei Ué Na minha adolescência Eu nunca tive espinha Por que na fase adulta Eu estou tendo Sendo que eu cuido Da minha pele Porque maquiagem Não faz mal O que faz mal É você usar ela errado Ficar colocando Uma maquiagem Em cima da outra Não lavar o rosto Dormir de maquiagem Obstrui os poros Então isso faz mal Mas não tem uma maquiagem Que dizem aí Que pode dormir com ela E pata na propaganda Ah eu gosto Eu gosto de tirar tudo O rosto tem que respirar Os poros tem que Então eu acho Que foi daí Que eu descobri Que peraí Esteticamente Eu estou fazendo tudo certo Está tudo bem Então o que está acontecendo Porque a hidratação Da minha pele é boa Está tudo certo Desde que eu comecei A cuidar A minha pele Passou a ter muito mais Controle de oleosidade Com tonificação A hidratação Porque muita gente confunde Ai eu não vou passar hidratante Porque eu já tenho A pele oleosa Mas são coisas Completamente diferentes Né Oleosidade tem a ver Com a glândula sebácea Com o sebro A hidratação tem a ver Com o sistema hídrico Da pele Então independente Do seu tipo de pele É interessante você Passar o hidratante Falou bonito hein Gostei Não mas é verdade Porque muita gente Esquece disso E faz um Assim Para a gente que é nova Pode ser que Ai não faz diferença Mas ao longo do tempo Faz toda a diferença Não só passar o hidratante aqui Descer para o pescoço Para o colo É muito importante Cuidar da pele Eu sempre digo Porque fica muito mais bonito Uma maquiagem passada Numa maçã Do que numa mamona Por exemplo Então você cuida Antes de você adicionar A maquiagem A maquiagem Ela vai ajudar Ela vai te deixar mais bonita Mas como eu disse Se você tiver uma pele Bem cuidada por baixo Não faz milagre Vai ficar maravilhosa Entendeu Com ou sem maquiagem Quanto mais você cuida Menos maquiagem Você tem que pôr Então eu sempre tive Muita essa preocupação Antes de eu ter acne Eu sempre tive Muita essa preocupação De cuidar da minha pele Fazer a limpeza Fazer um tratamento Assim Cuido da minha pele Em casa E vou num profissional Para cuidar melhor mesmo Não estou só falando isso Porque eu estou aqui No programa de estética Gente Eu sempre falo isso No meu canal Que é muito importante Cuidar da pele Antes de qualquer coisa É uma dica de beleza Pré-maquiagem Entendeu Porque a sua maquiagem Vai ficar muito mais bonita Muito mais duradoura Vai ficar bem melhor Se você cuidar da sua pele Antes Tá certo Agora a gente tem lá Participação Vamos dar uma olhadinha Na cara Eu tenho dificuldade No pretinho esfumado Nas minhas clientes Ainda mais Quando é uma oriental O que você tem a falar Sobre isso Bom Esfumado É a dúvida Sim, frequente Direto As maiores dúvidas Para mim O que eu recebo São delineador E esfumado Esfumado Eu costumo indicar O seguinte Eu sempre também falo Nos meus vídeos Para a gente ir construindo O esfumado O que seria isso Em vez da gente Ir com o preto Direto E tentar esfumar ele A gente vem com o marronzinho Café com leite Que eu chamo Aí depois a gente vem Com o marrom mais escuro Aí depois a gente vai Colocando a cor Aos poucos Gradativamente Gradativamente De modo que a gente vai Construindo esse esfumado O esfumado Dessa forma Você vai conseguir O esfumado Muito mais rápido E muito mais bonito Porque você vai Você vai tendo controle Sobre o que tem ali Entendeu? Ai tem muito preto Tem pouco preto Você vai fazendo isso No caso Se você já vem Com o preto E esfuma É muito mais difícil De conseguir um esfumado Não é impossível Mas é muito mais difícil Eu particularmente Prefiro muito mais Quando tem um fundinho De marrom Por que a gente usa o marrom? Porque o marrom É a transição Do preto pra pele Entendeu? Aí é o tom de marrom Aí de repente Ai eu tenho Uma maquiagem Roxa Eu queria fazer uma transição Pra ir pra pele Também Mas com um tom de rosa Aí você vai com um tom Mais clarinho Então eu diria assim Pra você ir construindo O esfumado Que é muito mais fácil De você conseguir ele O olho oriental Ele é um olho Que se você não souber fazer Você vai diminuir Mais ele ainda Sabe? Então você tem um olho pequeno Fechadinho Isso Aí a pessoa erra Mas não é possível É sempre interessante Você fazer Puxar ele assim Mais pro Pra deixar ele mais gateado Sabe? Levantar mais a sombra No canto externo Dos olhos E deixar essa parte Um pouco mais livre Pra deixar o olho E levantar o olhar Sabe? E procurar fazer O olho em degradê Começa com um cantinho No canto Gente, olha lá Que mal Uma cor clarinha Aí vai indo Com uma cor um pouquinho Mais clara Mais clara Mais clara Pra depois chegar no preto Aqui Muitas pessoas Às vezes falam Ah, eu quero um olho inteiro preto Pode? Pode Mas pro seu olho Vai valorizar mais O degradê Aquela coisa que, né? Vai abrindo o olhar Então tem isso também Pode usar de tudo Mas você tem que saber O que é legal ou não Pra você Tá Agora a produção Separou um vídeo seu Vamos curtir o seu vídeo Ver lá Como que é o vídeo Da Vanessa No YouTube Então, gente Hoje eu vim trazer pra vocês Uma maquiagem super diferente Que fazia muito tempo Que eu não trazia Um olho mais escuro Ou algo mais assim Diferente Então eu decidi trazer hoje É de uma paleta É dessas paletas Que a gente vai mostrar já E quando eu mostrei ela Primeira vez pra vocês Eu já tinha reparado Nessa sombra Eu já tinha falado pra vocês Nossa, gente Olha que azul lindo Não sei o que lá Tem uns glitters Tal Esse azul aqui, ó Eu já tinha falado pra vocês Mas eu ainda não tinha usado ele Aí eu tava olhando Minhas paletas Pra fazer a maquiagem pra vocês E eu olhei pra esse azul E falei Gente, como é que eu ainda não usei ele? Tá vendo que eu tô subindo a sombra? Eu coloquei ali até onde ele tinha que chegar E agora eu tô esfumando pra cima Eu não vi com a sombra aqui direto Senão é muito difícil esfumar Não é que difícil Geralmente quando a gente faz Uma sombra muito escura É... A impressão que dá É que a gente tá subindo Cada vez mais as sobrancelhas Então quando você delimita Ó, a sombra vai vir até aqui Mas eu vou esfumando até aqui Pra fazer um degradê Entendeu? Entendeu? Mais ou menos Então Você vai até um pedaço E esfuma Até chegar a um tamanho legal Se você for com a sombra ali A hora que você for esfumar Você já chegou na sobrancelha Entendeu? É isso aí Vocês curtiram agora O vídeo da Vanessa Lá no YouTube Comenta um pouquinho pra gente Esse vídeo Ai gente Eu tenho um jeito Assim de conversar Com as minhas leitoras Como eu converso Com qualquer pessoa Sabe? Eu não consigo Descontraído, né? É, eu não consigo Ser muito assim Sabe? Formal Formal Técnica Eu não consigo Passar a informação De forma clara Talvez não seja o segredo Do sucesso É, então Eu acho assim Não dá pra eu ser Uma coisa que eu não sou Entendeu? Senão não fica legal Agora se eu explico Do meu jeito Às vezes até um pouco Atrapalhado Eu falo Gente, vocês entenderam? Porque às vezes Nem eu falo Gente, será que eu expliquei direito? Mas é o jeito Que elas entendem Muito pelo contrário Assim Às vezes eu acho Que não tá Tipo assim Ai gente Será que vocês entenderam? E muita gente fala Vanessa, a sua forma de explicar É maravilhosa É, aprendi a maquiar com você Você explica Como eu gostaria Sabe? Às vezes eu tô com uma dúvida ali Aí você fala na hora Que eu tava com a dúvida Então eu explico Como eu gostaria Que me explicasse Entendeu? Então eu acho que Esse é Não é que é o segredo Mas o segredo na verdade É você Você ser você Entendeu? Porque não adianta Ser aqui Robotizada Você falar Que vou Sei toda Porque não dá Não sei se é assim Ah, certo Vamos pra um break E daqui a pouco A gente volta No segundo bloco Falar muito mais Sobre maquiagem Sobre extravaganza Blog Sobre um monte de coisa Que tem aqui pra gente falar Tá bom Então a gente já volta Não saia daí Voltamos com o segundo bloco Do programa Estética na TV E a Vanessa falou aqui Deu a dica Cuida da pele E pra cuidar da pele Ela falou assim Tonifica a pele E tonifica com o que? Com loção tônica E nós temos Uma loção tônica Sensacional Pra te indicar Que você vai ver agora Loção tônica Loção tônica ultra hidratante Colipossomas A loção tônica ultra hidratante Melhora a elasticidade Aparência e hidratação cutânea Vai deixar a pele sedosa e macia É indicada para embebição Reequilibra e hidrata a pele Ideal para peles desvitalizadas E desidratadas Loção tônica ultra hidratante Colipossomas É um produto medicatriz Voltamos com o programa E esse produto sensacional Da medicatriz Você encontra onde? Na medicatriz Aqui na loja estética Rua das Rosas 889 Telefone 11 3564 9390 Ou Rua Doutor Olavo Egídio Número 274 E um monte de lugar Espalhado pelo Brasil inteiro Que você pode consultar No site da medicatriz Medicatriz .com.br Tem que cuidar da pele Não é verdade? Com certeza Está chegando perguntas Mais perguntas chegando para você Vanessa Vamos lá Débora Vasconcelos Como fazer um delineado perfeito? Pois é Delineado como eu sempre falo É treino Tem que treinar Porque não existe uma fórmula secreta Mas eu dou sempre diquinhas Que ajudam a gente a fazer o delineado perfeito A primeira delas É usar delineador em gel O delineador em gel É muito mais assim Ele não é tão difícil Quanto o líquido Então ele dá Uma segurança melhor Na hora de você fazer E usar um pincel chanfrado Que ele já é retinho Então ele já faz o delineado Retinho Certinho Outra dica que eu dou É usar Ou o micropor Que é uma fita Hospitalar adesiva Hipoalergênica Que ela não dá alergia na pele Que é usada muito Para curativo Tudo mais Então eu geralmente Coloco ela aqui nos meus olhos Para fazer já Ajudar a fazer o gatinho Ou então vocês podem usar Um cartão Cartão de visita Colocar aqui Que ele já vai dar Deixar o delineado retinho E aí a gente vem Com o delineador E passa Depois que a gente passa A gente tira Pode ser que fique um pouquinho Grossinha Grossinha a pontinha E sempre o mais fininho É melhor Então espera aquele pincel Dar uma secadinha E vem com ele de leve Fazendo assim nos olhos De modo que Vem com muita Muita leveza mesmo E tirando ele Dos olhos Sabe Quando você vai assim Bem discretinho E caso tenha ficado Um pouquinho mais Ainda grossinha Eu quero deixar mais fino ainda Aí você vai com Corretivo pastoso E com pincel Linguinha de gato E afina A pontinha do delineado Que ele fica Perfeito Mas como eu disse O treino vai ajudar Cada vez você precisar Menos desses atributos E também Você cada vez Tem uma precisão Melhor no delineado Porque no começo Você vai ficar Fazendo assim Maquiagem Vai ser 10 minutos E 20 minutos No delineador Mas conforme Vocês forem treinando Isso vai ser assim Facinho Vai ser rapidinho De fazer o delineado Perfeito Gatinho Tem mais perguntas Chegando Olá Agora é a vez Angélica Torres Gostaria de saber Uma sombra Com boa fixação E que seja nacional Porque a maioria Dos tutoriais Mostram só o making Importado O que não é a realidade Da maioria dos brasileiros Infelizmente Tem alguma dica aí De sombra Então Se você Não sei se você Já é minha leitora Minha seguidora Mas se você Me acompanhar Você vai ver Que eu quase nunca Uso produtos Muito caros Porque realmente Não é a realidade Das pessoas Não é a minha realidade Então O que eu faço Para a minha sombra Ficar muito mais bonita Muito mais fixada Eu uso primer O primer Nada mais é Do que Pode ser tanto líquido Quanto uma pastinha Algo pastoso Que ele vai fixar A sombra E vai potencializar A cor dela Nessa maquiagem Por exemplo Eu estou usando Um produto nacional Mas usando O primer Para fixar Nisso A maquiagem Vai durar A noite inteira Não tem risco Dela ficar saindo A cor dela Vai ficar bem mais potente E tem marcas Muito boas Eu gosto Da Vult Eu gosto Duda Molinos Eu gosto De várias marcas Que eu encontro Assim Em farmácia Achei a sombra Bonita Eu levo O importante É sempre Você ter um primer O primer Ele vai ser O ponto chave Da sua maquiagem Para ela durar Muito mais Para potencializar A cor Primer Vocês podem encontrar Em qualquer perfumaria Qualquer Como eu falei Dá para encontrar Em esquina Tem da Colos Tem da Vult Tem vários primers Muito bons Que dá para dar Essa potencializada Na maquiagem A marca O valor da maquiagem Não é isso Que vai fazer Ela ser boa Ou ela ser ruim Então acontece muito Das pessoas Virem falar Vanessa Que legal Você faz maquiagens Bonitas Com coisas De baixo custo E é isso aí Porque a gente Não pode Aqui no Brasil As coisas são muito caras Maquiagem Então a gente tem Que adaptar Com o que a gente tem E dá para a gente Usar coisas lindas Não é só adaptar Por adaptar A gente tem coisa Muito bonita Nacionalmente Aqui no Nosso Brasil Então É muito fácil De você encontrar Marcas boas Sombras boas Maquiagens boas A um preço Super acessível Só Isso que você falou De potencializar Ou deixar ela Mais Por mais tempo Ela fixar Usa um primer Que vai dar super certo Ó Está chegando mais perguntas Enquanto a produção Prepara lá É Quais são as principais Marcas Nacionais Importadas Que você indica Que você conhece Olha Eu costumo dizer Que não tem Uma marca específica Que eu gosto de tudo E nem que eu desgosto De tudo É um de um Outro de outro É Eu acho que toda Toda marca Tem o seu ponto Lógico Tem Todo mundo Tem Cada um tem opinião Cada produto Funciona de um jeito Com uma pessoa Mas eu Por exemplo Eu gosto muito De Avon Eu gosto muito Dos blushes Da Avon Tem gente que não gosta Blushes da Vult A Vult Tem maquiagens Maravilhosas Sombras Recentemente Ela criou Umas paletas Das vilãs Da Disney Eu até fiz resenha No meu blog Maravilhosas Boticário Tem coisas boas Mary Kay Tem coisas boas Todas elas Tem coisas que eu gosto E coisas que eu não gosto Entendeu Então não tem como eu falar Essa marca Ótima Sabe Eu acho que tem muita coisa boa Que as vezes está escondido Esses dias Esses dias não Faz um tempinho já Eu lá Fussando na perfumaria Eu encontrei um batomzinho Desse tamanho De criança Sabe De final de prateleira Da Disney Disney sempre me chamou atenção 1,50 batomzinho Super pigmentado Super bonito E dura pra caramba Na boca Eu dei a dica Para as minhas eleitoras Um monte de gente Comprou o batomzinho E falou Vanessa Eu comprei para minha filha Sou eu que uso Então a gente tem coisa boa É só procurar Que a gente acha Ó O Anderson me Me chamou no ponto aqui E está perguntando assim O Anderson é meu produtor Aquele que parece o Bin Laden Ele está perguntando assim Só mulher que se maquia Ou homem também usa maquiagem Homem também usa maquiagem Usa Usa lógico É verdade Lógico Inclusive para festas Por exemplo casamento Casamento o cara está lá nervoso Surge uma espinha bem aqui Vai casar no álbum de formatura Com uma espinha bem aqui Não precisa né Passa um corretivinho Passa um corretivo na olheira Pega um blush Um blush Um blush não Desculpa Um pó translúcido Que só vai matificar Porque o pó translúcido Ele só vai matificar Ele não adiciona cor alguma Ele só deixa a pele sequinha Então o homem também está muito nervoso Começa a suar Não sei o que lá Gente eu acho que não tem problema algum O homem se maquiar E também recentemente Criaram maquiagem para cabelo de homem Que quando fica aquela carequinha Alguma coisa assim Usa um pozinho Usa assim uma maquiagem Para disfarçar Olha que maravilha Então são artifícios para você melhorar Nada contra o homem usar maquiagem Se for para te favorecer Se for para melhorar você Tipo Por exemplo Isso que eu falei A espinha não está fazendo parte de você Ela está ali naquele momento Que ela não precisava estar Esconde ela Ela não precisa estar lá Você está suando para caramba Seu casamento é um evento muito importante Você precisa sair na obra de fotografia Suando? Não precisa Dá uma matificada Tira um pouquinho da olheira Tudo isso Isso não vai Deixar você mais masculino Entendeu? Só vai Realçar a sua beleza Que você já tem E no caso do cabelo Está faltando um pouquinho Dá uma maquiada Só para disfarçar E o Anderson Sua dúvida está sanada Agora Não vou até nem ficar com vergonha De perguntar Vanessa O que você passa Abaixo dos olhos Quando você usa o olho preto E esses resíduos Caem abaixo E ficam assim Com olheiras Sei Então O olho preto Ou então alguma maquiagem Que seja muito escura É legal você fazer a pele Depois da maquiagem Caso não faça Eu no meu caso Eu sempre faço meus vídeos A pele antes O que você pode fazer Você faz a sua maquiagem normal Pega o pó Bastante com a esponjinha Pega ele bastante mesmo E faz como se fosse uma caminha De pó aqui Vai ficar tipo um Pando invertido Sabe? Então você faz essa caminha Que vai proteger A pele que está embaixo feita Então tudo que cair ali A hora que você finalizou a maquiagem Você vem e só varre isso Então na hora que você varrer Você varre o pó Varre a sombra E não tem aquele risco De ficar com a olheira Se de repente ficou Ai ficou um aspecto escuro Aí eu indico você A pegar um da maquilante Tirar um pouquinho E depois passar um corretivo Por cima de novo Não indico você já passar O corretivo por cima Enquanto tiver tudo ali Porque pode ser Que fique um pouco cinza Um pouco Pode ser que não fique Tão perfeito Como se você for de novo Com uma base Com um corretivo Então tirar aquilo ali Mas a dica que eu dou Principal é Ou fazer a pele depois Ou então você faz Uma caminha aqui De pó caminha Que eu digo aqui Pegar um pouquinho de pó E fazer assim Para proteger a pele Que está ali E depois você só tira A Fátima está falando assim Está gostando das dicas A Fátima Braga E está falando que O homem quando casa Deve fazer maquiagem Para sair melhor na foto Isso aí Tem que sair melhor na foto Então faz a maquiagem Vai ficar mais bonito Agora você dá cursos Não é só no YouTube Você também dá cursos Em vários lugares Estou dando curso Atualmente lá em Taubaté Na cidade que eu resido É lá que eu estou dando curso Estou dando cursos Lá no shopping No Taubaté Shopping Mas você viaja Assim para dar curso Ou não? Por enquanto não Por enquanto não Eu tenho essa vontade De ir para alguns lugares Dando curso Mas ainda não surgiu A oportunidade Vamos ver Mas vai surgir Vai muito breve Vai começar a viajar Mais para frente Eu tenho muita vontade Porque eu gosto mesmo É de ensinar Sabe? Eu sou maquiadora Por formação Eu sou formada Em maquiagem Mas eu não A minha área Não é ir maquiar as pessoas Eu gosto muito É de ensinar Sabe? Essa é minha praia É o YouTube É cursos É isso que eu gosto de fazer Esse é o seu dom Esse é o meu dom Agora me responde Então em que mês? Oi? Nós estamos em que mês? Estamos em dezembro E o que está chegando aí? Natal e ano novo Você tem dicas para Natal e ano novo Para maquiagem? Tem que ter uma maquiagem diferenciada? Olha Mais ou menos Por exemplo Existe aquela regra Uma regra Ai a maquiagem tem que combinar A minha roupa tem que combinar com a maquiagem? Por exemplo Vou usar uma roupa verde A Natal Vou usar uma maquiagem verde? Vou Não existe isso Tá? Lógico que não impede você Se você quiser usar um vestido verde Usar uma maquiagem verde Tudo bem Você não está errada Mas não existe mais essa regra Antigamente era muito outras coisas de combinar Então a dica que eu dou é As roupas Se você for escolher uma roupa muito colorida Muito detalhada Muito cheia de detalhes Procura usar uma maquiagem um pouco mais neutra Um pouco mais assim Para uma coisa não brigar com a outra Entendeu? Por exemplo Eu estou com esse vestido aqui Que ele é todo detalhado Eu optei por usar uma maquiagem um pouco mais discreta Agora Se eu tivesse um vestido completamente preto Eu poderia vir com uma maquiagem de qualquer cor De qualquer jeito Eu procuro fazer assim Então Natal, Ano Novo Não tem assim Como é que eu posso dizer? Uma regra de você Natal vai ter que usar maquiagem verde Maquiagem vermelha Que às vezes eu recebo isso, sabe? Ah, eu tenho que usar maquiagem dourada no Natal? Ah, eu tenho que Não tem essa regra O interessante é você Pegar a sua roupa E combinar ela De modo que Não seja Vamos supor Tom, tom Isso não é regra Se você quiser Tudo bem Fica à vontade Mas o legal é você Usou uma roupa muito detalhada Pega uma maquiagem um pouco mais neutra Usou um vestido De repente de uma cor única Monocromático Pega uma maquiagem Faz ela um pouco mais colorida Tenho certeza que Você vai chamar atenção Vai ficar linda Até porque a pessoa No Ano Novo Vai se de branco Vai querer ficar Isso É igual Vai pintar igual o Michael Jackson Vai pra praia Vai parecer uma assombração Vai assustar todo mundo Não, imagina Olha só É Tem mais perguntas, né? A Angélica Torres Tem alguma dica Para o batom durar mais? Tem sim É interessante Em primeiro lugar Voltando àquela parte lá Da maquiagem Tá bem cuidada Pra durar mais Uma boca bem hidratada Também faz o batom durar mais Então é legal Você sempre esfoliar o lábio E sempre passar um balmezinho Hidratante De repente até o famoso Bepantol Que hidrata bastante Isso já vai ser legal Pro seu batom durar mais Esse é o cuidado Pré-maquiagem Pra ele durar mais Em relação à maquiagem agora É legal você passar Um pouquinho da base Na sua boca Tem gente que passa corretivo Não é errado Mas às vezes Se você passar base Corretivo e pó Às vezes a boca Fica tão sequinha Que o batom Acaba ficando Sabe? Não fica tão bonito De repente você passa Só uma basezinha Pra aquela cor Da sua boca apagar Pra cor que tá Na bala do batom Aparecer de verdade Porque às vezes Um batom Pra uma pessoa Pode ficar cor diferente Pra outras Porque cada um Tem uma cor de boca Não existe uma cor Universal Pra boca A cor do batom Interage com a boca Da pessoa Então pra você ter Aquela cor fiel Que tá na bala Do batom Na sua boca Passa uma base Se quiser passar Um corretivo Passa Mas bem de levinho E passa o batom Passou o batom A gente pega Aquela diquinha Da vovó Pega um Pode ser um guardanapo Um papel higiênico Faz assim Tira o excesso Pega um pouquinho De pó Faz assim Bem de levinho Na boca E passa o batom Novamente Isso vai ajudar Ele a fixar Muito mais O batom A boca Já vai estar hidratada E aí A gente vem Faz essas dicas O batom Vai fixar Bastante Que joia É isso aí A gente vai Pra mais um break Mais um intervalinho Pra dar uma respirada E a gente já volta E tem mais dicas Não tem? Tem Tem muita dica Pra vocês Não saia daí Nada de sessão Da tarde não Assiste o programa Sete Kana TV Tchau 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 Olha Eu tava reparando aqui Seus cílios É bem Volumosos Vamos dizer assim Ah naturais Mentira É o que? É naturais? Não São cílios postiços Dá um close aqui Paulão Vamos dar um close Nela Cílio também é maquiagem É Maquiagem também É difícil de É difícil de Não 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 é difícil Fixar Existe uma colinha Específica Pra cílios postiços Pra gente aplicar ele E tem aquelas Diquinhas básicas Que eu também Sempre dou No meu canal Sobre como aplicar Os cílios postiços Porque as vezes A gente passa Ah tem vídeo lá? Tem Como aplicar? Eu tenho vídeo Falando sobre várias coisas E eu aplico Os cílios postiços Pra dar um tchan Mais na maquiagem Sabe? Então Também é Um adereço Aí pra gente Tá chegando mais perguntas Lá O pessoal tá participando Bastante Pode dar um zoom Na tela Pra mim? Vamos falar da Angélica A Angélica já foi Né? Não A Angélica já foi Agora Marília Salvadora Ela tem uma dúvida Pode dar um zoom Na tela Dá um zoom Na tela Melhor Isso Eu tenho um olho Profundo E com E com Côncavo Bem marcado Quais as dicas Para fazer um olho Perfeito? Qual o melhor Base E que tenha Uma boa fixação? Deixa eu fazer uma pergunta Antes de você responder essa Tem gente que te manda A foto do olho? Não Olha Meu olho é assim Tem Tem isso? Legal Pode responder Então Como é o olho Profundo? Então Você que tem o olho Profundo É interessante você Não marcar muito Côncavo Com a sombra preta Opte por tons Mais claros Como eu disse Ali no Contorno O escuro Ele vai afundar Ele profunda Então Então se você Marcar o côncavo Com preto Ou então Com marrom Muito escuro Vai aprofundar Mais ali ainda E o claro Ele sobressai Ele vai pra frente Então seria interessante Você procurar Usar tons Na pálpebra móvel A pálpebra que a gente pisca É a móvel E essa pálpebra aqui É a fixa A pálpebra móvel Procura usar tons Mais claros Usar um tom De pérola Um tom rosinha De repente Até esse tom Que eu estou usando Ele não é um tom escuro Opte por tons Mais claros Pra essa pálpebra Ir mais pra frente E o côncavo Não marca ele Com cores Muito escuras Marca sim Um marronzinho Pra dar Uma nuance Pra dar Uma esfumadinha Um degradê bonito Mas não Foca Nesse côncavo Não foca Em cores escuras Porque senão Ele vai aprofundar Mais ainda E qual que foi A outra pergunta Mesmo Fixação de base Existe também O primer facial Que ele também Vai fazer essa função De fixar melhor A maquiagem Durante o dia Ele vai matificar A sua pele Pra receber o produto Ele forma Uma película fina Na pele Ele deve ser passado Depois do protetor solar Então a gente Lava o rosto Tonifica Hidrata Protetor solar E depois a gente Vem com o primer facial Que ele vai criar Uma película fina Sabe aquela aparência De poros dilatados Aqui? Ele também ajuda A suavizar Linhas finas De expressão Ele também ajuda Existem várias marcas Ótimas no mercado De primer Tanto marcas caras Como marcas baratas Marcas de perfumaria Que valem super a pena Olha O profissional que atende Você no caso Gosta de dar aula Mas o profissional que atende Que faz maquiagem Ele faz maquiagem Aonde? Numa cadeira? Isso Uma cadeira É uma cadeira Uma cadeira Uma cadeira confortável Tanto para o profissional Que tem que ficar Um pouco inclinado Como para o cliente Para o pescoço Não cansar E você sabia Que a gente tem Uma cadeira de maquiagem Aqui na loja estética? Sabia Eu vi lá fora Então você também Vai conhecer agora Não é só a Vanessa não Vai ver no vídeo Hoje é dia de dicas de maquiagem Aqui no programa Estética na TV E você não pode improvisar Não é mesmo? Então olha só que sensacional Esta cadeira de maquiagem Ela é toda atômica Prática Não é uma cadeira De quick massage não Muita gente confunde É uma cadeira de maquiagem Olha só que beleza Que confortável Tanto para o cliente Quanto para o profissional E olha só que interessante Esta cadeira é portátil Você pode levar para onde você quiser E esta cadeira tem um preço incrível Quer saber quanto? Acesse agora www.lojeestetica.net E confira Aproveita Faz o seu pedido E em muito breve Você receberá na sua casa É isso aí Quer comprar a cadeira de maquiagem Não é de quick massage É de maquiagem Acesse a lojeestetica.net Ou liga 2959-2775 DDE11 Entregamos em todo o Brasil E na semana Aconteceu na semana A gente está falando tudo o que acontece na semana E esta semana Aconteceu uma notícia Que me deixou muito feliz A Edivana do Piling 3D Esteve aqui no programa E ela me contou Me chamou no Facebook Que falou que ela fechou duas viagens internacionais Para dar curso Através do programa Estética na TV Uma delas em fevereiro em Boston E outra em Barcelona Tem a arte lá Que o Anderson preparou para a gente Então a gente fica muito feliz Eu já fui para Londres Ela está indo agora para Boston Também ela vai para Londres Também já tem um curso marcado E para Barcelona Então estamos ficando internacionais aqui No programa Estética na TV E voltando Que tem mais perguntas Pode dar um zoom na tela para mim aí A Fátima A Fátima está participando Meu olho é pequeno e fundo Qual a dica para ele aparecer mais Para melhor aparecer Isso Então seria a mesma dica das orientais Daquele degradê Começar com um tom clarinho Aqui rente a cunala cremal E ir escurecendo ao longo Para dar aquela sensação de olhos aumentados Sabe? E também Como você disse que ele é fundo Não potencializar o escuro no côncavo Só deixa um toquezinho ali de marrom De repente um tom de café com leite Só para fazer a transição de cores Mas não potencializa o côncavo Porque senão ele vai afundar mais ainda Ai, não pode Agora o pessoal que vai para a praia Usa maquiagem também? Usa Então tem dicas para o verão? Não, tem sim Assim, como eu disse A gente não pode ser bitolado na maquiagem Sabe? Eu sou a favor disso Eu adoro maquiagem Eu trabalho com maquiagem Mas eu acho que ela serve para fazer a gente se sentir bem E não se sentir escrava dela Então, o que seria legal na praia? Um corretivinho ali naquela olheira De repente um rímel à prova d'água Um balmezinho Que seria um... Esses batons hidratantes Que tem farmácia mesmo Que ele tem uma corzinha de... Levemente rosada Então, um blushzinho, né? Para dar um tapinha no visual Mas não pode esquecer de protetor solar Porque se você for na praia de corretivo sem protetor solar Aí depois já viu, né? Vai ficar com o rosto todo marcado E com aquela marquinha de... Da maquiagem que ficou antes Então, tem que passar o protetor solar Não pode esquecer disso Não só na praia Em dias nublados Todas as épocas do ano Inverno, verão Porque hoje em dia a gente não pode brincar com o sol Porque às vezes a gente não está vendo o sol Mas ele passa ali pelo raio UV UVA, UVB Passa pelas nuvens E maltrata a nossa pele Então, é importante usar Em todas as épocas do ano E quando você vai na praia Usar ele com mais potência ainda Evitar sol Mas no caso da maquiagem Faz uma maquiagem de leve, sabe? Como eu disse De acordo com o que você gosta Se você prefere não usar De repente usa só um primer O primer ele vai matificar E suavizar os poros dilatados As linhas finas de expressão Então, vai de acordo com o seu gosto Mas eu, por exemplo Quando eu vou pra praia Geralmente Eu gosto de passar um corretivinho Nas minhas olheiras Algumas marquinhas de espinha E rímel à prova d'água E também dá uma marcadinha Nas sobrancelhas Pra deixar sempre a pele Assim com carinho De, ai, acordei assim Sabe? Acordei linda E tô indo pra praia A mulherada pode ir poderosa Pra praia Com certeza A Fátima tá agradecendo Ela é muito educada Fátima Braga Um beijo Fátima pra você Obrigada a você Agora, olha só Você Tem o seu blog Mas Você fala muito de maquiagem Mas fala sobre outras coisas também Sim Não é só maquiagem Quais são os outros assuntos E eu fiquei sabendo Que você me contou As pais me contaram Que você ganhou um prêmio Conta tudo isso pra gente Ah Um concurso É então É que Existe uma loja Muito conceituada Na blogosfera Que a gente chama Que é o mundo virtual Da internet Que chama Ludora Boutique É uma loja assim Que muitos Camila Coelho Que é uma grande blogueira Também faz parte Da Ludora Boutique Eudora Ludora 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 Boutique L-U-D-O-R-A Ludora Ludora.com.br Isso E Daí eles abriram Uma seleção Pra ver quem ia ser A nova diva Ludora A nova garota propaganda Da Ludora Tem outras meninas E ela quis mais Uma nova pessoa E eu me inscrevi E aí teve Se eu não me engano Foram seis meninas Selecionados Aí teve Votação Concurso Tudo mais E eu E a Jana Que inclusive Foi a minha inspiração De começar os vídeos A gente tava Pau a pau Uma hora Uma ficava em primeiro Uma hora Outra ficava em segundo Aí por fim Ela acabou ganhando Mas como a repercussão Foi tamanha A Ludora Também me chamou Pra ser Uma das Uma das divas Ludoras Então Atualmente Eu tenho uma Coleção de semi-joias Esse brinco Por exemplo É da Ludora Esse anel Aqui é da Ludora Então eu tenho Joias Que ela manda Pra mim Ou então eu mando Pra ela Algumas inspirações Ela faz Joias com a minha cara Que no caso Seria também a cara Das minhas leitoras O coleção do Vanessa Almeida Exatamente Então aí eu indico E as meninas compram E me mandam Olha Vanessa Comprei o brinco Mostra foto E são joias finas Lindas E não poderia ser Por menos Eu escolho Nossa Olha que linda Eu quero Pra minha coleção Então Eu coloco Na minha coleção Joias que eu gosto Joias bonitas E são Lojas de excelente Qualidade Imagina Ter sido Selecionada Pra ser uma diva A Ludora Foi um grande Marco Pra minha carreira De blog Porque a Ludora É uma das lojas Mais conceituadas Assim Em termos de blog Falando atualmente E cada conquista O papai e a mamãe Dá um sorriso Fica mais feliz ainda Sim Com certeza E você fala De quais mais assuntos No blog Já dá o endereço Isso O meu foco Principal é maquiagem Dica Inspiração Tudo mais Mas eu converso Sobre tudo um pouco Eu converso um pouquinho Sobre cabelo Comecei a falar agora Sobre Dicas de produtos Que eu estou usando Máscaras Etc Estou me mudando agora Então eu falo Algumas coisas Que eu estou comprando Do apartamento Decoração Não sei o que lá É assim É como se fosse Um diário virtual Que eu converso Com as minhas leitoras Eu não tenho só Uma relação assim De Como é que eu posso dizer Eu tenho uma relação Próxima De amizade mesmo Com as minhas leitoras Então eu divido Com elas conquistas Divido tristezas Elas são super receptivas No começo do ano agora Eu perdi a minha cadelinha Que era um sucesso Também no blog A Rebequinha Que ela era Também era uma Ela morreu? Ela faleceu Tadinha E ela era um grande Também sucesso Quando eu não mostro Ela é de idade? Assim pela idade? Ela era paraplédica Metade da vida dela Ela foi atropelada E ficou paraplédica Ela perdeu os movimentos Então ela fazia xixi Cocô na fralda E todo dia de manhã e de noite Eu apertava a bexiguinha dela Pra esvaziar Ela era o meu bebê Sabe? Todo dia Durante a noite Eu dava aguinha pra ela Ela era minha filha Sabe? Uma relação assim De Até hoje Às vezes eu acordo à noite Pra dar água pra ela E ela não tá Não vou chorar Você se emocionou Não, mas ela é muito importante pra mim E as meninas fizeram parte disso comigo Eu apresentei a Rebeca pra elas E muitas vezes Quando eu não mostrava a Rebeca nos vídeos A Rebeca, o Rep Que é o pai da Rebeca também Vanessa, cadê a Rebeca? Vanessa, não sei o que lá Então Elas tinham uma proximidade comigo Não é só ali pra aprender a maquiagem Elas tinham uma Tem uma relação comigo também E quando a Rebeca faleceu Foi um baque muito grande Eu fiquei afastada por muito tempo Porque eu não tinha Não tinha jeito de você chegar numa câmera Sorrir quando você tá triste Então elas foram super receptivas Elas entenderam, sabe? Foi um ano muito difícil Por conta da perda da Rebeca Não é algo que eu superei Mas hoje em dia Eu já posso falar sem chorar dela Porque ela Enfim E ela fazia parte do bloco Então quando ela se foi As meninas Sentiram essa dor comigo Então elas tão lá também Não só pra maquiagem Elas fazem parte da minha vida Com certeza E você tem uma legião de fãs É, são minhas seguidoras Sem dúvida Uma legião de fãs Que quando te vê Falou Enlouquecida Não, elas são uma belezinha Não tenho como agradecer Como eu disse Se eu ajudo elas Alguma coisa de maquiagem E tal Elas me ajudam muito mais Me dando esse apoio Me ajudando a deixar de ser tímida Me dando, sabe? Esse ânimo Que talvez se eu não tivesse blog Eu não tivesse isso Sabe? Então elas são minhas amigas Porque elas são Minhas companheiras Agora principalmente Que eu tô morando sozinha Então eu converso com elas Não consigo responder E conversar com todo mundo Que é uma pena É muita gente É muita gente Eu gostaria muito De responder E conversar com todo mundo Mas eu tenho um carinho com elas Que elas não imaginam o quanto O quanto que elas me fazem bem Então não é só ensinar maquiagem É uma relação de amizade também Ok Pra terminar Vamos mudar o endereço do blog Endereço do YouTube Isso Seu telefone pra curso Pra todo mundo te chamar Pra fazer curso Em vários lugares Então O meu blog se chama extravaganzablog.com.br É extravaganzacomx E com um Z no final Extravaganzablog.com.br E o meu A minha fanpage É fanpage É Facebook.com Barra Van Almeida Extravaganza E o meu Instagram É Arroba Van Almeida Extravaganza Então Aí por aí Vocês me encontram E a gente conversa A gente divide experiências E a Marília Salvador Parabéns Van Você explica muito bem Amei suas dicas Muito obrigado E espero que um dia Eu possa fazer o seu curso Muito sucesso Muito obrigada a você E todos vocês Por participarem também E você já Tem uma equipe? Tem Tem Uma equipe que grava? Assim Não 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 Uma equipe que conversa Com os patrocinadores Tudo mais Porque essa parte Assim Os seus empresários Essa parte Eu não entendo nada Negocia Mas em termos de gravação Foto Edição Tudo sou eu sozinha Atualmente Eu vou ter que procurar alguém Pra me ajudar Nessa parte Porque Porque assim Tá crescendo muito É E se eu arrumar alguém Eu vou poder também Ter mais conteúdo Pro blog Eu vou poder ter vídeo Pensar em conteúdo Isso Vou poder ter vídeo Dia sim Dia não Porque atualmente Eu gravo uma maquiagem Tipo assim Um vídeo que tá no ar De 15 minutos Ele demorou umas 4 ou 5 horas Pra ter sido feito Entre arrumar 4 ou 5 horas Muito Demora muito Porque você arruma o ambiente Você arruma a luz Câmera Ângulo Você pega toda aquela maquiagem Aí eu faço um olho só Aí depois eu vou fazer o outro olho Quando eu vou fazer o outro olho Eu explico muito detalhadamente Tudo que eu tô fazendo ali Então eu procuro dar super atenção Àquilo que eu tô fazendo Eu que edito vídeo Aí depois Aí eu tiro as fotos Que tirar foto A gente tem que tirar umas 200 Pra gostar de 5 Mulher é assim Ainda mais quando é maquiagem Tem que ver uma foto Que ficou boa Um ângulo e tal Então eu tiro muitas fotos Aí depois pra editar fotos É umas 2 horas Só de edição de fotos Pra ajeitar qual foto Que é Cortar Fazer enquadramento Redimensionar tamanho Tudo mais E você que faz também Eu que faço Dou uma retocada Nas espinhas Que ninguém merece Elas estarem lá Mas na foto Ela não tem necessidade De ela aparecer Então dou uma retocada também E depois edição Que a edição Você tem que ver O vídeo inteiro Né? Você tem que ir acompanhando O vídeo inteiro Então se eu gravei A câmera gravando Eu gravei em umas 2 horas 2 horas e meia A parte que eu tô arrumando Eu não gravo A parte que eu tô lá Sentada falando Então eu tenho que assistir Aquele tempo todo E fazendo os cortes Eu aproximo a maquiagem Então seria Só de edição de vídeo É mais ou menos Umas 7 horas que eu levo Porque eu também sou Péssima com tecnologia Então pra eu fazer Você tem que contratar um editor Não Se eu tiver alguém Pra me ajudar nisso Eu posso gerar Muito mais conteúdo Porque enquanto eu tô gravando A pessoa tá ali editando Então eu posso ter Vídeo de assim Já não Eu consigo conciliar isso Entendeu? Daí foi nisso também Que eu saí da veterinária Por um tempo Porque eu não tava conseguindo conciliar É muito tempo Que a gente leva Se dedicando pra isso Entendeu? E hoje em dia na internet Tem muita blogueira Tem muito tudo Se você quiser ter Um trabalho de qualidade E oferecer o melhor Pra sua leitora Você tem que ter uma câmera boa Uma edição boa Apesar de eu ser um zerinho À esquerda com tecnologia Eu faço o meu melhor Mas leva tempo Se pudesse Eu gravaria muito mais Não só maquiagem Mas dia a dia Tudo mais Mas infelizmente Eu não consigo Mas em breve Eu vou ter que arrumar alguém Pra me ajudar nisso Porque Mas a assessoria Que você perguntou pra mim É mais nesse caso De parceria e tal Porque eu não entendo nada Tá Tem mais uma colocação lá Dá um zoom na tela pra mim Adorei Vou Vou Aumenta um pouquinho mais Pra mim aí Adorei Vou sair Tenho uma massagem relaxante Péras quentes Para atender Um beijo A Fátima Braga Teve que sair Pra atender um cliente Mas adorou Aí Valência Eu quero agradecer Muito a sua vinda Você que veio de Talbate Lá do Vale do Paraíba Botei aqui Eu que agradeço Para a entrevista Eu falei Vai ser conteúdo Pessoal E a gente sentiu a energia O amor que você tem Pela maquiagem Pelas suas fãs Parabéns Gosto Gosto muito Quero te parabenizar Pelo seu trabalho Muito bacana E é um sucesso total Muito obrigada Tem aí a crescer Você mesmo falou A gente quer sempre crescer Sempre quer atingir mais pessoas E com certeza Com esse amor e dedicação Você vai crescer muito Ainda vai ser muito mais conhecida No Brasil inteiro Muito obrigada E o papai só sorrindo É a mamãe também Só sorrindo Não, eles me acompanham muito Minha família me apoia muito O apoio da família É muito importante Quando eu comecei a gravar Eles nem imaginavam Que eu fazia isso Depois eles foram descobrir Eles falaram Nossa, você fazendo isso Você toda tímida Mas eu tenho que agradecer Muito a minha família Que eles sempre me apoiam demais Meu namorado também Me ajuda muito Vai comigo Num beauty fair Tudo demais Me ajuda com câmera Tudo mais A Débora também É uma grande amiga Sempre vai comigo em eventos E me ajuda Com câmera Não sei o que lá Não sei o que lá Então eu só tenho a agradecer Realmente as pessoas Que estão ao meu redor Tanto a minha família Como os meus seguidores Agradeço muito a todo mundo Agradeço esse convite Estar aqui conhecendo As meninas da estética E é isso Muito obrigada a todo mundo Boas festas Final de ano E espero poder revê-las Em breve Gravamos o próximo programa? Gravamos o próximo programa? Não, eu falo O próximo do programa Mas a gente grava Vamos gravar mais programa Que adorei o bate-papo Quanto tempo deu de programa? 1h20 1h20 de bate-papo Olha Nem parece Gostoso Nem parece Não gravamos Não gravamos Mas eu vou falar aqui Vai ser o locutor Da estética A voz de locutor A voz mais bonita da estética Leonardo Leonardo Cuco Estará aqui no dia 10 Às 13 horas 13 horas Dia 10 de dezembro O locutor A voz mais bonita da estética Falando sobre massagem Ayurveda facial É isso, né? Mas o apresentador Não está errado Vanessa Mais uma vez Muito obrigado Agradeço de coração Muito obrigado a você E a todo mundo aqui Muito obrigado Foi muito bacana E espero realmente Que você volte aqui Para mostrar mais conteúdo Para a gente Tá certo Muito obrigado a todo mundo Então até dia 10 Com mais programa 17 na TV E a toda Transcrição e Legendas por Quintal